Salve meus queridos do canal do GRP, mais vídeo pra vocês aqui, um dos melhores vídeos, tenho certeza aqui do canal, um vídeo muito top mesmo, onde o Buchecha e o Endzão aí, que é o Tiringa, acabou ajudando aí, rapaziada, um streamer dentro do Complexo, né rapaziada, que é o Peru, beleza? Vocês estão vendo essa semana aí, o Endzão, que acompanha o Buchecha também, tá vendo e jogando com esse Peru, e rapaziada, aconteceu algo muito triste aí, ok? E você não vê aí, eles dois aí, acabou se comovendo e ajudando eles aí, desde em live mesmo, velho, muito bonito mesmo, na hora que eu assisti, me emocionei, e é isso, vamos lá conferir então, que eu tenho certeza também que vocês vão aí se emocionar. Ô Tiringa, tá na escuta! Ele falou que ia pegar um bagulho pra comer. Já jantou hoje, eu viro... O que é isso, pô? Não comeu nada hoje? O que é isso? Mas não tem o que comer não, ô Peru? O que é isso, Peru? Tá sem comida em casa? É sério mesmo? Ah, pior que ele não tá com comida, mas tá sem tempo ou não tá pronta? Como é que é? Minha mãe que faz mercado e tá no médico. Que isso? Internado de que, cuzão? Que isso? E por que tu não tá lá com ela, ô Peru, caralho? Ah, não pode não, mas tá tendo um susto de gripe aí, cuzão, deve ser só um gripe. Deve ser só um gripe mesmo. Você quer que eu peça um ranco pra você, Peru? Pra você não ficar com fome, cuzão. Eu peço, cuzão. Me manda, me manda, me manda teu endereço lá no... Caralho, o café, porra, namorou um viado. No meio lá. Tenta pegar lá no meio do e-mail lá. Meia, meia, um, três, nove, meia, um, três, nove. Não, espera não ser aqui, meu parceiro. Bora, bora. Cadê? Oxe, vai ficar rodado, vai ficar rodado. Chegou, não. Fica rodado, eu vou mandar logo pra tu, ó. Aí você tá comigo já aqui. Tem que tá na praça, Deng. Achei, 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 Peru. Manda, manda lá, Peru. Manda lá, Peru. Quebrou não cheguei agora. O que ele tá acontecendo? Peru, caralho. Peru tá sem nada pra comer em casa, porque a mãe dele tá internado, cuzão. Tá, velho? Eu vou fazer a boa, vou fazer a boa. Vou mandar, vou mandar aquele velho. Vou mandar, vou fazer a boa. Você paga o de hoje e eu pago o de amanhã, então. Fechou, fechou. Beleza. Manda lá, Peru. Mande pra mim também. Tá precisando de comida, Peru? Não, mãe, deixa eu pedir aqui. Não, mãe, deixa eu pedir aqui. Você mandou a gente, Peru, seu BW? Tem mais uma bala, você arrombado? Caralho, mano. E, mano, eu vou falar pra vocês. Eu nem ia perguntar essa porra, mano. É porque minha comida tá pronta. É Paraná? É Paraná? Miringuava, é isso? São José dos Pinhais? Mas valeu o nome do Perô. É, rapaz. Chofé da Perra. Não, porra. Mas não valeu o nome da rua, caralho. Ah, entendi. Mas no meu também. 536, meu discode. Ah, chora lá, Chofé da Perra. Vou mandar um ponto lá. Ixi, tem várias coisinhas aqui, hein, Piruzadas? Tem não. Tem muita curra não, mas tem. Ixi, tem uns hotdogres. Tem sablo aí. Tem hambúrgueres. Pô, eu pensei que ia ter logo um McDonaldzão, coisão. Deixa eu ver qual que tem uns... Caralho, tem um aqui, ó. Pensadão da madrugada. Já comeu nesse, coisão? É 4.9 de referência. Esse deve ser pro cabo, mano. Tem o burger da Drica também. Porra. Caralho, esse burger, esse daqui é verificado. Burger da Drica. Vou pedir ele. Foda-se. Vou pedir aqui. Caralho. Oxe, qual foi? Qual foi? Qual foi? Tem uma aí, né? Eu tenho esse carro novo. Ô, Piruxo, arrombado. Eu tô lá em... Eu tô lá em... No discode das cidades... No discode, ó. No e-mail da cidade, lá em atendimento, seu catapê. Vai lá, seu arrombado. Bem, irmão, eu bati com o carro ali, com o Napao, que lá passei pro Adabu. Alô? Piru, pedi logo dois hambúrguer pra tu, Piru. Dois. É um combo aqui. Dois hambúrguer e uma... Uma lapa de coca da peste. Ó, Piru, eu gastei 85 conto contigo, hein, Piru. Vai ficar fortão, Piru, agora. Mande... Pecha o pix dele e mande pra mim no endereço, que é melhor do que falar aqui, entendeu? Oxe, é pra deixar o Piru forte. Ai, de fuder, caralho. Então, então... Oi! Piru, amanhã você faz a boa. Tá, então tá. Amanhã chama-me pra mim, cara da peste. Mande pra mim o endereço, beleza? Mande... Pra chamar a boa, pecha da peste. Ó, Piru, é o de hoje e o de quando tu acordar. Quando acordar já vai estar lá, boa. Porra, ô, 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 Ah, é? Não esqueci que tinha essa boca aqui, deixa eu sair, pera. Não, não manda nada pra mim, não, ô, Geraldo. Não manda nada pra mim, não, não manda pro moleque, mano. Ele vai mandar aqui, ó, você... Mano, dá uma... A chave do meu Pix é meu número, vou mandar no teu e-mail, caralho. Ó, rapaziada, eu vou mandar pra vocês, mano, mas pelo amor de Deus, mano, não... Não escaralha o número do moleque, não, mano. Chogue na minha, papai. Oxi... Esse negócio rasga direto. Oxi o que, pai? O Napon rasgou, vô, e ele fala naquela hora, bactéria. Você acredita que era o Pix é meu número? Deixa eu pegar um rosto aqui, mano. Ai, para, pai. Rapidão, rapidão. Bora, bora, bora. Vai, rapaziada, ó. Christian Alves 2018, arroba Outlook. Bapiru, bapiru. Bapiru, bapiru. Pegou, chatinho? Ó. Mano, manda, ó. Quem não tiver grana, mano, manda um real, dois real, só pra ajudar o moleque, tá ligado? Mano, não sei como é o comparável, ele é foda, mas tá com fome, é foda, ó. Deu para ver que é um moleque criativo, tá ligado, vim? Moleque criativo do caralho, mano. Fazer um rp de peru, vai, toma, no cu, mano. Como, como, como? Morreu, diz que ele morreu. Diz que ele morreu, sabe? Olha. Morreu mesmo? Porra nenhuma. Vou de F, vou de base, dia produtivo. Vê, vê, vou olhar. Ô, vou lá, hein, rapaziada, tamo junto aí, boa noite, valeu, peru. É nóis, mano, boa alimentação aí, até amanhã, amanhã. Tamo junto, fui. Valeu. Peru é brabo. Deixa eu ver aqui como andaram. Pô, vocês viram o bagulho do peru lá ontem, mano? Pô, fiquei triste pra caralho, tava com, porra, servindo meu frangão, no meu arroz. Ele falou que não tinha comida ainda e tal, que a mãe dele tava internada. Eu acho que, mano, pá, né, tem que pagar a comida do menor hoje, agora que eu lembrei, mano. Você vê que a gente não sabe que as pessoas tá passando por trás da tela, né, velho? Que bagulho, que bagulho foda, né, mano? Até brinquei, falei que o peru tava no bonde, mano, zoando, mas é um assunto que não é pra brincar, né, velho? Às vezes é foda esses bagulho, mano. A gente brinca, mas é na maldade também, né, mano? Foda, né, mano? A Bochecha pagou a janta dele ontem, eu vou pagar, ó. A janta e o almoço de hoje, eu vou pagar a janta e o almoço de amanhã pra ele. De volta aqui, meus queridos, vocês viram, rapazes, aqui é a atitude linda do Donizão e do Bochecha, a companhia aí desde o Free Fire, tá ligado? O Bochecha foi um dos caras que mais revelou pessoas dentro do Free Fire e mais ajudou pessoas. O Donizão também tem um coração muito bom, a gente acompanhou pelas lives aí. Parabéns aos dois e, velho, vou tá fazendo minha parte, mas eu quero fazer um pedido especial pra vocês aqui pra tá indo agora no canal aí Beleza do Peru, onde vai tá o link na descrição dos comentários fixados. Vamos lá ajudar ele, ok? Acredito que vai ser muito importante aí. A chave das lives aí pode tá aí, né, rapaziada, ganhando o seu dinheirinho. E, velho, espero que Deus possa ver isso aí, rapaziada, e que amanhã ele fique bem. É só apenas uma fase aí. E eu tenho certeza que tanto o Endzão como o Bochecha que caiu como aí dois anos na vida dele, né? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Comente a opinião com vocês também, que é muito importante. Logo de RP, sempre mais conteúdo. Fica com Deus, é nóis.